Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje, queridos e queridos, eu sou trazendo pra vocês mais novas informações pra quem tem esse telefone da Samsung, que com certeza vocês vão ficar muito felizes. Deixe um like pra poder fortalecer o nosso trabalho. Lembrando pessoal, eu publico conteúdo novo todo dia, todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal. Então, dá essa moral, dá essa força aí pra poder ajudar o nosso trabalho. Lembrando que o nosso canal no WhatsApp e nosso canal no Telegram tá sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Olha só essa informação aqui, bem legal. De última hora, Galaxy A14 5G recebe a atualização da One UI 6.1. A Samsung iniciou o lançamento da atualização da One UI 6.1 baseada no Android 14 para o smartphone A14 5G. A atualização está sendo lançada em alguns países asiáticos, incluindo ali Índia e Indonésia. A atualização da One UI 6.1 para o smartphone A14 5G chega com a versão de compilação binário 7. É um pacote de instalação pesando 1,6GB. A atualização está sendo implementada gradualmente e por isso pode levar horas ou dias pra chegar a todos os modelos. A atualização apresenta um pacote de melhorias para o A14 junto com o patch de segurança de abril de 2024. E notavelmente ele não possui nenhum recurso, obviamente, da Galaxy AI, né pessoal? Claramente. E lembrando que, cara, muito em breve vai chegar aqui no Brasil. Finalmente começou a ser liberada a versão oficial da One UI 6.1 estável para o seu Galaxy A14 5G. Então, galera, pode comemorar. Muito em breve vai chegar aqui no Brasil, como aconteceu com o A34, com outros modelos mais caros também, como a A54, enfim. Saiu lá fora, isso é um sinal que vai chegar a qualquer dia, a qualquer momento pode chegar a atualização. Tá aí o exemplo do A34, do nada, chegou ontem, pessoal, no dia 21 de maio, tá? Eu nem esperava isso, porque como não tem cronograma, então, saiu lá fora a atualização oficial, como o A14 aqui agora, pode chegar a qualquer momento, mano. É simplesmente aleatório. Então, você tem que ficar atento aqui no nosso canal, tanto secundário, tanto que o nosso principal Android sempre. E, às vezes, o YouTube não notifica, pessoal, então, entra no nosso canal no WhatsApp e Telegram. Os links estão sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, fica atento que está chegando a One UI 6.1 para o Galaxy A14 5G. Vou ficando por aqui. Um grande abraço do Allen e nós nos encontramos no próximo vídeo. Valeu! Tchau!